Ai! Acabou. Peraí, peraí. Abaixa mais um pouquinho aqui, olha. Você não vai mostrar o mamilo? Eu já falei que se mostrar mamilo, então é 80%. Saco, garoto. Vai, Ferdinando, eu tô aqui há duas horas, irmão. Calma, só falta um minuto. Cara, eu quero coçar meu nariz. Pô, vou coçar meu nariz. Vou mexer, vou coçar o nariz, vou coçar o nariz. Olha só, fica quieto, porque eu estou pintando a parte mais importante. Porra! Só falta um minuto. Não, você tá falando que só falta um minuto faz uma hora e meia. Ah, quer saber? Cansei. Cansei, 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 cansei. Ah, garoto, eu vou te mostrar. Fica tranquilo, olha só. Olha essa obra de arte, meu amor. Eu tô aqui há duas horas. Pra você fazer esse troço? Como esse troço? Você tá querendo dizer que isso aqui tá o quê? Tá horrível? Tá pioca, horrível. Quer saber? Tá escroto mesmo, sabe? Isso aí tá um horror. Não, calma, Ferdinando, calma. Não chora, Ferdinando. Não, Ferdinando, não chora, não. Não, tudo bem, tudo bem. Tá melhor do que o da Dona Jo, tá até um pouquinho melhor. Mas aí que eu tô com a cabeça virada, como é que você fez a cabeça reta assim, velho? Mas eu descobri, entendeu? Que eu não tenho talento pra isso, Tom, mas eu não tenho. Calma, calma, velho. Calma, a gente dá um jeito. Com licença, estou em processo de criação. Tive uma ideia genial, não posso contar. Ah, é? Olha, a tua obra de arte é um saco de areia. Ah, o que é? Muito bem, senhores. Eu fui à praia, peguei esse saco de areia. E eu quero que vocês imaginem uma Tereza, um Terezão de areia. E esse caminhão aqui do lado, pra simbolizar um sentimento de muita areia pro meu caminhãozinho. Entendi. Esse agora é Tonho da Lua, é isso? O episódio sobre novelas foi em outro dia, tá bom? Só falta agora dizer que Tereza tem uma irmã gêmea. Eu acho lindo! Vai, gente, é a situação que eu tô. Vai, vai, acelera a cena. E nada de espalhar areia aqui pela sala, não, tá? Pode vazar daqui, porque não é você que limpa. Tudo bem, tudo bem. Os grandes gênios da humanidade foram incompreendidos por pessoas ignorantes e chulas, tá? Eu vou pensar numa outra coisa... É, bateu aí? Deve ser porque serviu pra você. Eu vou pensar em alguma outra coisa pra homenagear a minha Tereza. Com licença. Vai, vai, vai. Irmão, irmão, perto da ideia de Reginelle, de repente esse bonequinho troncho vale alguma coisa. A gente tem que pensar numa outra manifestação artística. Alguma coisa que eu seja boa. Você é bom? Em número? Um número, Ferdi? Não, eu sou de humanas. Sempre fui péssima com números. Não, irmão, irmão. Performance. Quadro vivo, moderno, arte, contemporâneo. Eu e você interpretando. Cara, esse cara, o milionário, vai levar a gente pra todos os museus do mundo. Vamos ganhar muito dinheiro e você vai ficar famoso. Eu vou ficar famoso? Vai. Ah, então fechado. Ideia maravilhosa. Você já percebeu que os roteiristas estão escrevendo direto pra nós dois? Percebi, eu percebi. É porque a gente tem química, né? A gente tem química, irmão. Aqui, ó. Mostra o mamilo. Ai, caraca. Mostra o mamilo. Vivaldo pediu também. Vamos mostrar. Tá, temos mamilo. Espelho. Espelho, espelho meu. Existe mulher mais artista no museu? Hã? Responde. Não vai responder, não? Quem cala, consente. Ai, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora desse marchand, dessa pessoa tão especial chegar aqui, né? Cadê Jéssica? Ô, Jéssica! Cadê Jéssica, gente? Comadir! Ô, Comadir! Ai, Comadir! Ai, Comadir, eu tô numa empolgação, tô numa alegria. Meu mexilhão vai viajar o mundo. Eu tô doida pra conhecer a nova língua. Ai, tomara. Tentê, tomara. Eu não vejo a hora desse especialista chegar, né? Ah, fala não. Boa noite, família. E aí, seu Hélio? Aqui, não tem nada contra nós. Eu sou a pessoa liberta, eu sou a pessoa limpa. Tu não tem outra roupinha pra ficar na palapaca, 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 não? Só tem esse pijama. Pra quê, Teresinha? O meu pijama já virou o meu uniforme da solidão. E teu amigo? O teu amigo que tem... O teu amigo? É, o teu amigo. Ué, é tão bom não ter amigo, né? O meu amigo tá preso. Tá preso? Aconteceu uma aberta ao Sinatra. Ele foi preso também. Mas foi solto rápido, porque ele era um homibau e tinha uma amiga delegada. Vocês não entenderam. Meu amigo tá preso no trânsito, entendeu? Mas vamos lá, vai. Eu quero ver as novas obras. Cadê? Então, já que a Jéssica não tá aqui, né, eu mostro. É a trilogia do mar, tá? Que veio o quê? Primeiro, o mexilhão, né? Depois, gente, ó, presta atenção. Ai, que emoção. A mulher e o marisco. Mas cadê a mulher? A mulher, ela ficou tão triste que foi pra casa e deixou o marisco. Comadre, tu podia ter pintado aquele peixe famoso. Piraram com bandeira. Botaram uma raia. Um peixe espada gostoso. Pra fazer o quê? Avivar o meu mexilhão. Comadre, isso é arte abstrata, entendeu? Então, agora, vamos à última. Ai, que emoção. Vai. Atenção. Tcharam! O voo da água viva. Isso é uma água viva? Não, seu Hélio. Isso é uma nuvem. Água viva evaporou e se escondeu atrás da nuvem. Ai, que lindo, viu? Comadre, tá abusando da hortinha, irmã.